O mesmo sabor, né mano? Ele só vai dar uma atufada, mas... Aceita o Pix, né? Isso aqui deixa no gelo, que tá até quentinha. Isso aqui é bom, ele sai da máquina. Bora, faz logo o Pix aí pra ele. Olha aí que eu tô gravando hoje aqui. Tô gravando ali a menina pra ele. Aí vê que não é só nós, né mano? Comecinho. Tchau. Tchau. Tchau.